O advogado de defesa conta que não tinha conhecimento do pedido de habeas corpus. Pode ter sido uma pessoa que tem amor ou se compadeceu pela questão do seu Caetano e impetrou esse habeas corpus aí no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Até porque habeas corpus não precisa da presença do advogado para ser protocolado, impetrado em qualquer órgão ou tribunal da nossa República Federativa do Brasil. Na decisão, a Justiça negou a soltura de Eumi Caetano Evangelista. De acordo com o magistrado, faltaram documentos para o pedido ser analisado. O fazendeiro foi preso no dia 24 de junho na propriedade dele, no distrito de Girassol. De acordo com a investigação, Eumi teria dado proteção a Lázaro Barbosa, enquanto o fugitivo era procurado pela polícia. O foragido teria passado pelo menos cinco dias escondido na fazenda. Também foram encontradas armas no local. No celular do fazendeiro, os investigadores encontraram essa gravação. Ele está dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava. Eu deixei de dormir lá essa noite. Amanhã cedo eu pego ele. Apesar disso, o advogado nega que o fazendeiro estaria dando proteção a Lázaro. O que se tem nos autos é o depoimento do caseiro, onde ele não coloca com certeza, com clareza, o seu Caetano favorecendo Lázaro em sua fuga ou em outra questão que seja. Ele já está prestando auxílio como alimentos. Ele não coloca lá afirmando que seu Caetano anuía com a presença de Lázaro na fazenda e nem ele afirma que viu o seu Caetano dando comida, água, dinheiro, qualquer outro produto para Lázaro. O fazendeiro e Lázaro Barbosa são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha focada na desvalorização de imóveis na região de Águas Lindas de Goiás, a 80 quilômetros de Brasília. A defesa de Elmi Caetano também nega as suspeitas. Seu Caetano é um senhor aposentado que percebe uma renda mensal de 2 mil, entre 2 mil e 3 mil reais. Tem um comérciozinho, uma mercearia, uma quitanda e tem essa terra aí há mais de 40 anos. Seu Caetano não é um homem rico, milionário e até o presente momento, o que eu conheço o senhor Caetano e não vejo e nem vi ele envolvido com qualquer tipo de quadrilha, associação criminosa ou milícia.